Fala, galera! Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Santos e a Lendas da Justiça. E dessa vez eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre os atributos bônus dos personagens, galera. Falar um pouquinho também aí sobre os bônus de combo de personagem. Galera, tem muita coisa legal pra estar trazendo pra vocês sobre questão de bônus. Não é somente olhar as habilidades do personagem em si e achar que daqui dali dá pra se basear no seu time. Não dá, galera. Você precisa olhar muito mais coisas. Eu vou estar trazendo aqui pra vocês tudo nesse vídeo, mas antes, é claro, deixa o likezão aí. Não esquece, o like é muito importante pra ajudar o canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Lembrando sempre do parceiro do canal, Rei dos Cões, galera. Caso você não conheça aqui, Rei dos Cões, você pode estar recarregando o valor que você precisar aqui de gift card, galera. E muito top, muito rápido a entrega deles. E, galera, o mais importante, o valor que você precisa. Então não dá pra você comprar aqueles gift cards sem conto e sobrar 20 aí. Não tem. Aqui você bota o valor que você quiser. Beleza? Tamo junto. O link aqui do site tá na descrição e bora pro vídeo. Partindo para o vídeo, galera. Vamos que vamos. Começar a falar os bônus que você vai ter que prestar bastante atenção aí na hora de montar o seu time. Beleza? Primeiro bônus aqui, galera, que é o bônus que eu acho que a maioria já conhece. Ou se você ainda não tem noção que isso existe. Meu amigo, isso aqui é importantíssimo. Eu uso este bônus aqui. Tá vendo que pra mim é o mais forte de todos. Ah, Sky, mas tem eu com 5 personagens do mesmo signo. Eu sei, mas vamos lá. Opressão entre signos, galera. Isso aqui é uma coisa bem básica. Então eu vou dar uma passada bem rapidona aqui com vocês. Tá? Falando só sobre a questão da formação e os seus bônus. Galera, você precisa tentar ativar o máximo de bônus possível com o seu time. Por que eu falei que esse aqui é o mais forte? Porque esse aqui, galera, praticamente você não tem um time que contera esse time aqui. Se você bota um time completamente de fogo, o cara vem com um time de água, automaticamente você vai tomar 25% a mais de dano. Então, formar um time completo de um signo só pode parecer muito interessante. Mas o tiro pode sair pela culatra, galera, se você demole e acabar esbarrando com o time do adversário aí que seja totalmente oposto ao seu. Aí, meu amigo, fica bem difícil. Nesse aqui de bônus aqui, galera, você fica de boa, cara. Não tem nenhum personagem assim, nenhum time que vai ser completamente contra por causa de signo, né, do seu. Beleza? Passando rápido aqui, galera. Vamos lá. Tem bastante coisa pra falar. Falando sobre bônus, galera. Quando a gente vai olhar o personagem em si. Ah, eu quero ver o personagem tal. Você vem aqui ilustrado. Fala ninguém ilustrado, galera. Já chegou o canon. Se você não viu ainda o canon de dragão marinho aqui, galera, dá uma olhada aí depois. Já chegou aqui no jogo. Eu fiz até uma análise dele rapidão. Não fiz uma análise, na verdade, no chinês ontem. Antes mesmo dele chegar, eu já tinha uma análise aqui no canal. Então, bravíssimo aqui, irmão do Saga. Partiu? Enfim, vou até botar aqui nele. Quando você for olhar essa parte de bônus, galera, você vai começando a olhar a questão das habilidades do personagem. Isso faz grande diferença, obviamente. Você vai olhar todas as habilidades. O que eles fazem, o que eles não fazem. Quais são as habilidades que combam. Mas a questão de bônus também faz grande diferença. Por quê? Vamos lá. Primeiro bônus que eu vou estar passando pra vocês é bônus de armadura. Esse bônus aqui que a gente ganha de armadura, galera, é um bônus do personagem. Mas, às vezes, um bônus dentro da armadura faz a grande diferença. E acaba tornando o personagem, assim, muito superior. Isso aconteceu com o Shun. Tá? Muita gente... Ah, o Shun é papel, o Shun é ruim e tal. Cara, eu tô usando o Shun no meu time e ele tá dando, assim, um resultado bem bacana, cara. Bem bacana. Não é um grande dano que ele causa, nem é um super tank. Mas ele é um cavaleiro de habilidade muito especial e muito interessante, galera. Beleza? E quando ele desperta a armadura é quando, realmente, ele deixa o poder dele, assim, no máximo, cara. Então, a armadura é super importante. Fica de olho nisso que faz muita diferença. Segunda coisa, constelação. Já fiz vídeo pra vocês girando 300 vezes a constelação, mais de 300 vezes. Já fiz vídeo falando somente sobre a constelação. Então, depois dá uma olhada no canal aí se você ainda tá um pouquinho perdido. Mas, galera, bônus aqui. Tem muito bônus bacana. Por exemplo, aqui, o que a gente consegue com o Shun, galera, é esse aqui, ó. Estender a duração do Ar Nebuloso até 14 segundos. Beleza? A gente tem aqui, ó. O Ar Nebuloso, ó. A liberada... Não sei lá o que. Só que isso aumenta o negócio, ó. Os próximos 12 segundos. Aqui dura 12 segundos o efeito. Mas temos a armadura aqui também, ó. Quando o Ar Nebuloso atinge seu nível máximo, o Shun pode parar no campo logo no início do combate. Aqui você já começa com 7 segundos. No natural, no normal dele, são 12 segundos. E quando você libera aqui a constelação, galera, pelo menos o primeiro nível, se estende a 14 segundos. Beleza? Mais 2 segundos aí, mas faz grande diferença. Aqui, galera, logo abaixo, ó. Fortalecer buffs e debuffs concedidos pelo Ar Nebuloso em 5%. Beleza? Beleza, então, os buffs e debuffs. Ou seja, o que traz de bom e o que traz de ruim. Então, o Ar Nebuloso, galera, tem o que de bom, galera? Aumenta o ataque. Aqui, ó. O Ar Nebuloso. Vou mostrar pra vocês aqui que é importante, ó. O Ar Nebuloso, galera, ó. Aliados recebem dano de ataque e velocidade de ataque em 10%, né? Chegando aqui a 15%. Ou seja, vai ganhar 5% em cima de 15%. Acredito eu que seja isso, tá? Não acredito que vá subir 5% naturalmente. Porque aqui ele fala que fortalece buffs e debuffs concedidos pelo Ar Nebuloso em 5%. Ele vai fortalecer o buff em 5%. Mas não sabe se é porcentagem ou se é porcentagem ou simplesmente ele vai dar 5% a mais. Porém, galera, mesmo assim é muito interessante. Isso aí são os buffs. Os debuffs, que ele diminui a defesa e a taxa de acerto de ataque dos adversários. A taxa de acerto, né? É reduzida aí bastante também. Então, galera, ainda vai aumentar. Ainda mais essa habilidade que já é uma habilidade bem roubada. Então ele amplifica bastante a habilidade do Ar Nebuloso. Ar Nebuloso estende o tempo que ele fica e aumenta os bônus, cara. Eu não tenho nem o que falar. Então isso aqui tem que ser prestado atenção. Porque quando você vai upando um personagem, galera, faz uma grande diferença. Qualquer buffzinho que você pega ali e aqui. E tem outro, né? Que eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Aqui, ó. Eu só mostrei Armadura Constelação. E vou estar mostrando outra coisa que eu não tenho ainda. Tá, galera? Por isso que eu vou estar mostrando aqui no adversário. Pegar o top 1 aqui, ó. Eu não tenho ainda, mas ele já tem, ó. Joia, Armadura Constelação e Consciência Área. Ah, falando em joia, galera. Outra coisa. Joia também é muito importante. Bônus de joia, beleza? Fica de olho no bônus de joia. Por quê? Antes de estar falando aqui desse outro aqui, eu vou estar mostrando pra vocês. Que também é um bônus importante. Por exemplo, no meu chum, galera. Você não tem necessidade de estar fechando os 4 do mesmo. Não precisa, galera. Você pode fechar 2-2. Igual o meu aqui, ó. O Conjunto Estelar, né? 2-4, galera. Eu ativo a habilidade de assassino dano mais 5. Se eu botasse 4 do mesmo, eu ia ativar vida mais 5. Mas se eu quero mais dano, eu boto 2-2. Porque eu ativo mais 5 de dano e mais 5 de dano embaixo. Você entendeu? Isso também pode ser feito. Se eu botasse do outro, seria esquiva. Então, se você bota um nível 4 aí, 4 do mesmo. Talvez se você quer um personagem mais padano, você não vai ter um resultado tão bom quanto teria botando esse tipo de bônus aqui. Beleza? Voltando pra cá, galera, que é muito importante também. Vamos lá pra gente fechar essa parte aqui, ó. Show. Essa parte aqui eu não tenho, então eu tenho que vir nele aqui. Consciência de área. Eu não liberei isso aqui. Beleza? Não liberei esse negócio. Mas também pega muito bônus legal, galera. E fora que as cartinhas aqui, ó. Cada um tem algo diferenciado. Olha isso aqui, ó. Cada vez que perder 10% de vida, recarrega 150 pontos de extra. É. Pontos extras de Cosmo. Esse efeito perde e recarga 4 mil pontos de Cosmo máximo. Então, o máximo que você consegue é 4 mil pontos de Cosmo. Mas já é bastante coisa. Ela perdeu 10%, ganha 150 aí. Não é muito, mas, galera, de grão em grão, a galinha vai enchendo papo, né? É um bônusinho aqui, um bônusinho ali. Mas vamos lá. Esse aqui já reduz a duração dos efeitos de controle, exceto interrupção, no caso aí, em 15%, né? Já é uma parada bem legal também. Então, cada um tem um bônus, galera. Eu não liberei ainda. Quando eu liberar essa parte, eu vou trazer um vídeo pra vocês explicando essa parte. Então, fica tranquilo aí que você não vai ficar perdido aqui, não. Beleza? Continuando aqui, galera. Outro tipo de bônus interessante são os bônus do artefato. Aqui na parte de artefato, galera, você pode estar escolhendo bônus interessantes pro seu personagem. Tem vários tipos de bônus. Aqui, por exemplo, eu ganhei um bônus de defesa. Depois que eu liberar mais efeitos do artefato, ó, tem 30% de chance de regenerar vida no valor de 50% do próprio dano de ataque cada vez que receber ataques básicos. Olha que roubado! Mas eu preciso ativar o ranking 1 disso aqui pra poder ficar melhor, entendeu? Mas também são bônus muito bacanas, cara. Às vezes você vai botar em personagens que estavam morrendo, bota um pouquinho nele aí. Botei no meu chum, meu chum já ficou bem mais resistente, entendeu? Isso que não tá nem no ranking 1, cara. Tá no ranking 0 aí, só ele tá liberado, entendeu? Então dá pra pegar bastante coisa legal, cara. Fica de olho nesses bônus, que esses bônus fazem grande diferença. Tem vários aqui pra você poder estar analisando e vendo o que é melhor para o seu personagem e o seu time, tá? Show de bola. Outro bônus muito importante, galera, muito importante mesmo, é o bônus que a gente consegue aqui na zona de provocação. Como assim, Skye? Vamos lá. Na zona de provocação, galera, existe um bônus final aqui, né? Que é o terceiro nível. Quando você alcança de level 15, você libera o terceiro nível. O que dá é esse terceiro nível. Aqui, por exemplo, nos Cavaleiros de Habilidade, galera, o terceiro nível, o que ele faz? Cavaleiros de Habilidade limpa todos os debuffs sobre ele. A cada 14 segundos você recupera 600 pontos de Cosmo. Bacana. No nível 2, cada vez que Cavaleiros de Habilidade liberar a Técnica Secreta, seu dano de ataque aumentará imediatamente em 20% durante 3 segundos. Bem bacana também. E aqui, ó, o primeiro bônus, ó. Após começar o combate, aumenta adicionalmente dano da primeira Técnica Secreta de Cavaleiros de Habilidade em 10%. Show! Cada Cavaleiros de Habilidade a mais na equipe aliada aumentará esse efeito em 5%. Tá vendo aqui, ó? Após começar o combate, aumenta adicionalmente o dano da primeira Técnica Secreta em 15%. Cada Cavaleiros de Habilidade a mais na equipe aumenta esse efeito em 5%. Então, galera, pensa na sua formação. Na minha, por exemplo, aqui eu tenho, galera, 3 personagens de habilidade. Eu tenho 3 na minha Backline. São 3 personagens de habilidade na Backline. Então, imagina o efeito que eu tô pegando aqui. Tô pegando esses 10 mais 5 de cada um. Um dos outros, né? Aquele que seja assim. Se não, também pode ser que seja 15, né? Cada Cavaleiros de Habilidade aumenta mais na equipe aliada aumentará esse efeito? Não, então deve ser 15 mesmo. Então, imagina só que o meu dano adicionado à primeira Técnica Secreta é muito mais elevado nos meus Cavaleiros de Habilidade do que muitos outros, entendeu? De outras formações. Por causa disso aqui também, cara. Faz uma diferença assim legal. Mesma coisa, Cavaleiros de Suporte. Por exemplo, aqui, ó. Ligação de Vida. Conectar todos os aliados logo no início do combate. 10% de dano recebido por cada aliado será compartilhado por outros membros da equipe durante 7 segundos. A cada Cavaleiro de Suporte adicional a executar a ligação de vida, o efeito compartilhamento de dano pode ser acumulado em 5. Beleza, galera? Então, eu tenho dois Cavaleiros de Suporte no meu time. Aqui, vou mostrar para vocês, ó. São dois Suportes e três Cavaleiros de Habilidade. Por isso que eu estou focando aqui na zona de Provocação. Opa. Na zona de Provocação, eu estou focando em liberar aqui o level 15 também, no caso do Suporte, entendeu? Porque os outros eu não estou nem usando. Tem até o Aiolos, né? Que é interessante estar liberando aqui. Tem também o Doku, que é interessante. E o Aiolos. Enfim, cara. Outros personagens aí. Mas o time principal está baseado em metade Cavaleiros de Habilidade. Praticamente aí, mais da metade, né? Porque elas são 5. E os outros dois são Cavaleiros de Suporte. Outro bônus muito interessante, cara. Então, você tem que ficar de olho nesses bônus, cara. Tem muito bonuzinho que você pega aqui. Outro bônus que você pega ali. É bônus de armadura. Cara, é muito bônus para você poder estar colocando tudo em prática. Mas você tem que pensar, cara. Pensa aí como é que você vai fazer. Antes de estar escolhendo um personagem para começar a opar. Verifica, assim, verifica bem a constelação. Verifica a armadura. Verifica tudo do personagem, galera. Até a formação, né? Como eu falei com vocês. Como é que vai ficar aqui na formação os bônus. Como é que você vai usar. Quais artefatos você vai usar. Na questão da zona da provocação. Como é que vai ficar. Tudo isso você vai ter que fazer um conjunto. Pensar. E ver como é que vai ser, galera. Vai fazer um teste aí. Eu tenho certeza que você vai conseguir um bom resultado. Com todos esses bônus aqui, cara. O time fica muito legal. Beleza? Tamo junto, galera. Se você gostou, você curtiu aqui dos bônus, né? Deixa o likezão aí. Não esquece. O like é muito importante para ajudar o canal a crescer. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!